Câmeras de segurança registraram um grave acidente na tarde desta sexta-feira em Barretos. O condutor de uma motocicleta aguardava a abertura do semáforo na avenida Conselheiro Antônio Prado quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. A vítima foi jogada violentamente ao chão. O homem foi socorrido para o hospital e permanece internado. O motorista ainda não foi identificado.